Mano, achei que tu tava sabendo, pô. Tu tá meio vestida diferente. Você tá bem, amigo? Você tá brega? Ah, não sei, pô. Não. Tá. Não tá brega, não, pô. Mas achei que tu tinha visto tudo de lá. Ele tá se declarando pra você, moça? Não, eu sou Jesus. Eu acho que a música é magnética. Cara, cês não querem trocar ideia, tipo, um pouco mais afastado de onde ele tá cantando? É pra dar um clima aqui, eu acho. Tu percebeu esse clima com essa música? Opa! Continua, mano. Continua, continua, continua. Vamo pra próxima. Prazer em te conhecer, viu, moça? Prazer, hein, moça. Tamo junto. Valeu, doutor. Valeu, boa. Vamo chegar ali no Tequila Lux, mano. Tá bombando lá, velho, a festa. Vamo lá pelo Tequila. Aqui, show de bola. Vamo embora, rapaziada. Vamo chegar lá estralando tudo com os lados. Ainda mais que tá longe, né? Mano, demora pra dar meia volta, só pra dar play. Música Esse é o WS da igreja. O Fantasma e a Camarada. Aí, DJ PJ. Vagabamos bons. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem tempo de começar a cama, né, mano? Tem tempo, velho. Ih! Acabou a festa. Vem, hein, mô? Vem. Vem, v perlu. Vem, vre, vre, vre. Vem, vre! Vem, vre..., vre, vre! Vem, vre! Vem, vre, vre! Vem! Vem! Vem, vre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Satisfação, Ninja Qual que é o nome desse aqui? Você vai, tipo, Biro Gênesis back, aí todo mundo, caralho, agora Você vai, caralho, vai fazer Meio que o quê? Eu tô reformedinho Eu tô reformedinho, eu tô mais Assim, eu posso explicar a história? A minha história é a seguinte Não vai, não vai, acho que não Tomei uma facada, voltei Agora eu vou atrás de uma Essa vai ser a história Mas vamos cair, mano Entendeu? Aí você vai ir atrás dos outros Não, não, aí eu vou entrar numa facção Porque é o filho do Biro Gênesis III E aí, quem interpreta também é tu Quem interpreta é Pedro Henrique Carvegiani Brangiani Anota esse nome aí Você meio que interpreta O outro Biro Gênesis como se você Se vingasse de outra forma, né? Sim, sim A resenha vai voltar total a cidade A resenha é praça Nossa, mano, aí sim Você vai caçar a frente da praça Você tem que escolher que dia que você vai procurar ele Porque ele tá brotando de 30 em 30, né? Caralho, mano É que assim até complica fazer o roleplay, né, mano? Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Isso é louco, isso é louco Isso é louco, aqui eu já fui Isso é louco Isso é louco Pô, eu já chego vindo uma bosta dessa Eu já chego vindo uma bosta dessa E aí, galera, boa noite Tem alguém aqui fazendo contra Boa Isso é louco Não tô andando mais com ele não, pô Mentira dessa bomba aí Oitavo já, mano Não precisa disso, galera Não precisa Mas foi um prazer em reencontrar o patrão E em reencontrar vocês também, meus irmãos Valeu, Biro Gênesis Você é um cara, cuzão Você também é um cara, André Valeu, Miguel Você é muito o cara Você é demais Ei, ei, é o boy aqui, é? O cara me ignorou, você é bom Ele doido, caralho, o cara Tipo assim, o Biro Gênesis é aquele carro Eu sei que a gente tava, mano O robô de quem? Como assim, né? Nossa Ô, Conor, me dá um emprego Olha lá Eu tô usando desempregar uns caras ainda, mano Tá, mas assim Se você precisar, assim, de morador Assim, eu posso ser um morador Que eu pulo na sua parte Como assim, o Biro Gênesis? Morador de quem, mano? Que porra Caramba, mano Morador de um posto, caralho Que posto, cara? Não tem posto, não, velho Você não tem mais posto? Não, mas se você quiser, pô, dormir lá no posto lá, mano Parece que não tem ninguém cuidando também, não Ah, eu vou começar a dormir lá Então Demorou, então Mas assim, eu posso Se você tiver um emprego aí Eu posso ser a pessoa que eu posso pular na sua bala Aí ou qualquer coisa Aí eu sou uma comenda de pagamento Eu servo muito bem com essa função Pula na bala dele, no Biro Gênesis Eu pulo, eu pulo até na sua Você é meu parceiro, pô Você é meu irmão, caralho Mas é irmão, porra Mas é irmão, porra De sangue Mas é isso, galera Não vou tomar mais o tempo de você Não, mano Não, aqui a gente tá na praça Porque a gente já não tem nem o que fazer com o tempo, tá ligado? Vocês querem uma coisa pra fazer? Fala aí, Biro Gênesis Eu posso roubar o Supra Aí você vai atrás de mim Ah, muito, muito massivo Já sei, mano Tá muito massivo Já tá muito massivo E se eu sou o seu que extra alguém? Ah, galera Muito massivo Jujô, lojinha Não, não Mas é fleca da praia É fleca da praia O céu é louco, brilhante Tá chutando igual, já vem Calma lá, pô segura Cê viu? É, mano Tá foda Você pode entrar aqui na nossa rodinha pra trocar ideia com a gente? Ah, como assim? Aí, ó Os caras aí, ó Aí, ó Tu acha que é polícia no blindado da polícia? Não é polícia dele? Polícia não Aí, ó É os cria, pai É os cria da cidade Mas assim, ó Vamos fazer um plano aqui, galera Vamos voltar com a alma da cidade O que que era essa cidade? Não, primeiramente Cê tem que tirar esse sapato horroroso Caralho, mano Ô, doutora Cê tá aqui pra julgar, doutora? Qual que é a ideia? Ah, pô Olha o sapato dele Você já chega assim desse jeito Pelo amor de Deus, velho Cê sabe o que que cê tá falando, meu E aí, Biru James Fala baixo com a Kami Demorou, seu cuzão Ai, Riii 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 É essencial pra gente reviver isso aqui E colocar um sorriso na cara do povo Ó, o povo tá O povo aqui Tá todo mundo desanimado Cê vê, né O povo tá todo meio desanimado Ninguém mais enxerga aquela risada Que todo mundo dava Aquela resenha que rolava O povo tá aqui pela trocação O povo tá aqui pela facção O povo não tá mais aqui Pela risada, pela resenha Entendeu? É, a gente A gente vai fazer o seguinte A gente vai Dar arma pra todo mundo E vai falar assim Se matem Ai quando acabar Todo mundo Se matado assim Vai todo mundo Eu posso falar? Eu posso falar? Aham Vamos lá Obrigado Obrigado Todo mundo vai parar E vai falar Mano Enjoei disso aqui Esse negócio de matança Não dá Eu também enjoei É, é Calma aí Calma aí Calma aí Caralho Mata ele Mata ele Se ele dropar ali Vai ver O que vai virar Isso daqui Nada Vai começar acima Vou começar deitado aqui Tá Alalala Alalala Aí faz meio que assim Entendeu? Já salva a placa daquele cara ali Que ele vai te esnovar Certeza Não, isso é louco Pô, tem que matar aquele cara Agora tem que matar aquele cara Calma aí Calma aí, você tava querendo um tri pra fazer Cala a boca você Calma aí Calma aí O que você tá batendo nele? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí A gente pode conversar Vamos resolver o diálogo Vamos dar um abraço Resolver a suspender Eu quero um abraço, Cammy Eu vou querer um abraço Eita É comigo, Cammy Faz a fila, faz a fila do abraço aí, galera Faz a fila do abraço Que isso? Não, alguém já vai portar malas Mas eu quero um abraço, eu quero um abraço É minha, é minha Essa bota é minha Posso pegar, mano? Não, não pode não Não, é minha Esse pode se eu pegar então Não, pode continuar mal, pô Não Pode continuar Ei, me sequestrar, me sequestrar Vamos embora, vamos embora É que gente já... Caralho, o caralho Caralho, o caralho Vem embora, vem embora Para não, para não Para não, para não Isso é louco E aí, Todef? Ah, não Ô, eu tô no carro aqui Pode colar Ô, Ninja Vem com a PugPizza Calma, Ninja Calma, Ninja Calma, calma Calma, Ninja Manda ali no Pirudines Ele vai voltar Não, não, não Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos negociar, vamos negociar Vamos negociar Ô, Pirudines Vamos negociar Vamos negociar, irmão Calma, mano Calma, mano Calma, mano Meu Deus O povo tava sensível Ele se matou sozinho Ele se matou, tava sensível E aí, e aí Como é que vai ficar agora? Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, perdi, perdi, perdi Desce, desce Tira o parceiro Tira o parceiro Vou tirar, vou tirar Pirudines já foi Próximo é tu, tá ligado? Era pra matar ou não? Mataram, mataram Não, o chefe Mataram, mataram Não precisava disso, pô Mataram Me mataram, velho Galera, era mais RP Lembra O cara aqui, mano Era mais RP, cara Os cara deu aval na rádio Mano, o cara falou Passa o Pirudines Ele falou Pode ser só O cara falou assim Mano, o chefe Deu aval Vou dizer Ô, Miquel É mais assim, ô, Miquel Eu te perdoa Porque você não tava Na reunião, pô Você não tava na nossa reunião Cara, é isso que o cara falou Que o chefe mandou Vou desobedecer o chefe Mas já foi uma boa tentativa, viu? Já gerou bastante Foi bem legal Mano, nós vamos fazer o seguinte Então, velho Nós vamos se posicionar Num lugar legal Pra gente ficar Quebrando o pneu dos outros Sem eles saberem Onde que a gente tá Vamos fazer o seguinte Vamos pegar uma pá de bicicleta Ó, vamos pegar uma pá de bicicleta Vamos tacar numa ponta Eu acho que você já tá passada Aliás, já funciona É, Jair E aí, você tá falando Dos resenha? Tá na terceira geração E tá nessa ainda Pé fama, mano Pé fama Recapitula, Pé fama Vamos furar Pura, né? Mano, sabe um lugar bom? Ali na descida da DP Ficar falando Minha das viaturas, cara Aí você já tá querendo Eu gosto que eu sigo, né? Isso que os cara falou Que não ia ter tiro, tá ligado? Cadê o outro carro, mano? O outro carro ficou na praça Vamos lá pegar o outro carro, pô Os cara deixou lá na praça Como é? Esse carro tá quebrado Ó, esse carro quebrou, mano Esse cara quebrou É o carro, mano Pô, paga o concerto aí Pelo menos Vai não, mano É melhor ter quebrado o carro Que você, mano Como assim? Samurai tá querendo tira Perguntou se é ter Cê é louco, irmão Ó, esse carro como tá nem andar mais Eu já até abandonei a barba E aí, pai? Tá bem ainda? Dá uma olhadinha no altagrâneo do cara aí, ô, Dedes Eu vou olhar aqui Vou ler pra se conversa, tá? Não, não tava respondendo a galera ali Mas é porque eu não tô conseguindo ligar o carro, véi Ué, mano Ai, mano, tá sem a chave, né? Pega a chave aqui, mano Pega a chave aqui, mano Tá, manda aí Ai, véi Aqui a chave, ó Pega aí Quando eu achei que ele tava com a chave mesmo Pô, tu tinha que ver o Dedé no chalézinho, mano A gente foi conhecer o chalézinho lá, ô, Connor Não, não Foi uma desgraça Foi ruim? Não, pra mim foi, mano Foi coisa fina, pô Tava passando mal já ali, mano Nada agradável Aqui, nós perdeu o carro, tá ligado? Dá pra ir atrás do carro Do nosso carro Que a gente tava Que eu não sei qual era Não, tava na praça, não tava, não? Tava, mas e aí? Tu duvida quanto que já passaram a mão? Não, não é possível, véi Tá lá ainda Tá Ô, Miquel Onde que é essa? A praça nem pode roubar, tá na regra Não pode Ô, mano, olha você aí Tá na regra Não, olha você, você, mano Onde que é o chalézinho aqui nessa cidade? Me conta O chalézinho ali não tem que ir lá lá, cusão É, cara, aí Tem que ir lá 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 de lá, mano Que dia que vocês foram ali, então? Nós foi ali na sexta, mano Tu não sabia que teve festinha lá Sexta passada? Não, não Acho que tu não tava falando aí, mano É que tu tava pelos blocos, pai Aí, mano É, entendeu? Tá um veedor Tá vendo como tu é? Tu já vem no erro Olha lá o carro aí, ó Olha ali na frente, ali na frente Na esquerda, na esquerda Esquerda, esquerda, esquerda É isso, não é isso? É isso É isso, não é? Não, não Já era, mano Perdendo Foi mal, hein, moça? Você tá bem? Ah, podia estar melhor, né? Ô, Campe, tu não viu quem levou os carros O carro que tava ali na frente, não? Você não viu quem roubou? Qual carro que era? O... Supra Novo Supra Novo Não adiantou muita coisa, não É um carro cinza É, parece que tem coisa nova Só aquele elezinho da direita ali, ó Só que cinza Nós vamos procurar agora Ai, no Vamos Pô, que beleza Caraca, véi 5 segundos os caras roubam, né, mano? É, mano É por isso que você não pode confiar em ninguém, pô E tá no quê ali na praça? Falou? Tá no quê? Falou Não, tá o quê na praça ali? O quê na praça? É, tava hoje O que eu tinha falado É, aqui Aqui na praça não pode, né? Não, mas por quê? Posso estar na regra, né? Tá na regra da prefeitura Pode crer, mano Tá na bíblia, pai É, pai Tá na bíblia Pode crer, mano Ah, não, meu amigo! O que deu, mano? É, deu no carro, mano O que é isso? Mano, vai Mano, eu tô tipo com, mano, um fiasco, tá ligado? Mano, se eu roubasse um carro, pra onde você iria? Mano, eu estaria agora, pô, ficar na corrida no campo de gol Nossa, mas aí você foi muito específico, tá na cara que não vai fazer isso É, mano, tipo, tu viajou legal, velho Mano, show ele iria fazer a joia É, eu fiz isso de uma hora Quase confunde aí Ali, 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 não é? É, ali, 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 ali Gostou do rolê, pai? Se divertiu, mano? Meu Deus, já sai passando rádio Ué, ué, a menina entrou, velho Ei, ei, irmão Ei, colega Mano, é um cara que... É aquele carro que desce quebra aí Amigo, amigo Ei, amigo Cuidado, hein, cuidado Tá roubando o carro dos outros aí, malandro Você acha bonito roubar carro dos outros? Entraram no nosso carro de novo lá do outro lado É a moça, é a moça aí, ó Vagabundo Como assim, vagabundo? Ele levou cá e ele tá descontando em nós Amigo, amigo, para, para Eu tô perigoso, hein? Eu tô meio que tu acha legal ficar roubando o carro dos outros Mano, eu tô meio zonzo, velho Tá, não vamos quebrar Vamos tentar dar exemplo, né, velho? O que que tá falando de quebrar? Não, eu não vou quebrar, não Alô? Alô? Oi Oi Conor, tudo bem? Tô bem, e você? Eu tô bem também É ele que tá falando Cara, eu te procurei porque a Didi falou que você ia me mandar me ligar, enfim Aí eu falei uma parada que eu comecei a conversar com ela Pra eu poder entender o que tá acontecendo, na real Porque parece que os meninos que trabalham com vocês aí É... Tavam perseguindo uma galera comigo por conta de roubo de carro Ameaçando, fitando meu QG Enfim, eu tô tentando ficar da treta Porque pra mim tá fora do normal, entendeu? Certo Isso aí tem quanto tempo? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Pode continuar, tô te ouvindo Tá, não, é isso Eu quero entender o que que tá acontecendo Se tá tendo algum BO aí a mais Que eu não tô sabendo Porque até sequestrar os meninos pra poder... Mendingar kit Tavam fazendo, entendeu? Mendingar kit? É, ué... Pedindo kit em troca de... Peraí, eu tava fazendo os meus meninos É, isso aí pra mim é negociação normal, né? Podia tá pedindo dinheiro Pode tá pedindo qualquer coisa Eles pediram o kit, no caso E você conseguiu recuperar seus meninos? Sim, entre aspas, na verdade Eles desmaiaram um e o outro ficou em pé Mas assim, tipo, negociação Precisa... 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 É... Sequestrar as pessoas pra pedir produto? Não entendi muito bem a lógica disso, não É, qual que é a lógica de negociar Sem ter nada pra trocar, né? Aí não tem lógica menos ainda Ah, então vocês trabalham dessa forma Ao invés de vocês negociarem comigo Que tenho uma parceria com vocês Não parceria não, né? Que a gente faz negócios A gente vende um pro outro Vocês sequestram pra pedir produto? Ah... Não parece que funciona agora? Cada um com sua política de trabalho, né? A gente tá sempre inovando Para o carro aí Ah, maravilha então Vamos saber então Então vou partir pro mesmo raciocínio lógico de vocês Por quê? Você vai fazer alguma coisa Que você vai se arrepender depois? Fica... Me arrepender? Não mesmo Por que eu me arrependeria? É, porque assim, né? A gente tem um jeito de resolver as coisas Mas normalmente é porque Alguma merda aconteceu Se você falar que tipo Ah, então vou resolver dessa mesma forma Pode ser que depois vai ficar ruim, né? Eu acho que é melhor deixar pra lá Mas aí fica aí o questionamento Se vai ficar ruim pra você ou pra mim Então A gente vai saber quando acontecer Eu acho que é melhor você não esperar acontecer Porque no momento a gente tá super de boa aqui Curtindo, né? Depois de uma semana super trabalhadora Fazendo muito dinheiro Aí se começa um probleminha à toa Você vai se sentir bem À toa? Pior À toa? À toa? I fell in love with who I thought you would be In my head I don't know how to think If you're not here to tell me what to do How to be In my head I don't know how to think I don't know how to think I don't know how to think